Agora do Guilherme Santiago, né parceirão? Pontei as trenhas, Zezé. E essa agora é assim, ó. Olá! Senhora, moçada! Sem noites de lua, sem rumo na lua É em busca de um bar pra tentar esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado Não ganho ninguém, nem lugar pra beber Eu volto pra casa de cabeça cheia Relógio marcando meia noite meia Whisky sem gelo tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando, largado É isso aí, moçada!